Atenção você que faz parte do Bolsa Família e nunca recebeu o Vale Gás. Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família, tem direito ao Vale Gás, mas não está recebendo. A gente está iniciando uma grande campanha para você ter direito a receber o Vale Gás. Próximo mês, mês de dezembro, está de volta o Vale Gás. Quem recebeu o Vale Gás no mês de outubro, volta a receber cerca de R$ 5.650.000. O governo tinha feito um corte, um bloqueio, cerca de R$ 2.000.000.000 de beneficiários poderiam ficar de fora no mês de dezembro. Só que os rumores agora, a expectativa é que o governo reforçou, liberou aquele valor que tinha sido cortado. Ou seja, as famílias que receberam em outubro, voltarão a receber normalmente agora em dezembro. Essa é a expectativa. E o melhor, poderemos ter mais verba, mais vagas no Vale Gás. Por isso que a partir de hoje a gente vai lançar a campanha. A campanha do Vale Gás. Você que nunca recebeu o Vale Gás, a gente tem que fazer essa cobrança ao ministro Hérton Dias, fazer a cobrança ao governo federal, aos políticos que são a favor, que também possam estar lutando por você. Hashtag quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Você que nunca recebeu o Vale Gás, coloca aqui assim, hashtag quero meu Vale Gás no Bolsa. Hashtag, hashtag quero meu Vale Gás no Bolsa. Tem que colocar isso. Alex, será que o governo vai abrir novas vagas? A gente tem que fazer a cobrança já. Outra coisa, vocês estão lembrados do que o presidente Lula tinha prometido e não cumpriu? O Bolsa Internet fala-se muito no novo auxílio agora dos estudantes de R$ 150,00. Inclusive, o presidente Lula falou que próxima semana teremos boas notícias. Será encaminhado aí para o Congresso o novo auxílio de R$ 100,00 ou R$ 150,00 por estudante da escola pública. Estudantes com 14, 15 ou 16 anos, se tudo der certo, terão direito. Só que, e o Bolsa Internet? Presidente Lula prometeu e ainda não cumpriu. Hashtag Bolsa Internet. Você tem que colocar aqui, você que está afim de receber esse Bolsa Internet. O que é isso, Alex? Bolsa Internet é o seguinte, aos modos da energia social, quem paga hoje a internet, por exemplo, R$ 100,00, teria o quê? Cerca de 65% de desconto, se o Bolsa Internet for aprovado. Então, você usaria esse dinheiro, por exemplo, se você paga R$ 100,00 de Vale Gás, aliás, se você paga R$ 100,00 de Bolsa Internet, teria um desconto de 65%. Então, 65% de R$ 100,00, você pagaria apenas R$ 35,00. Sobraria para você R$ 65,00 para você comprar mistura, alimentos, enfim. Vocês estão entendendo? Então, hashtag Bolsa Internet, hashtag Bolsa Internet. Presidente Lula acha que a gente esqueceu. Então, a gente tem que cobrar isso, tá? Estão falando apenas do novo auxílio dos estudantes. É bom, mas cadê o Bolsa Internet, ok? Outra coisa, pessoal, presta atenção. O programa Bolsa Família, muita atenção, muita atenção. Presta atenção. Tem muita gente perguntando, né? Estou recebendo várias perguntas aqui nas minhas redes sociais, tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube, lá no Facebook, enfim. Dizendo o seguinte, Alex, eu consegui fazer a reversão, eu voltei a receber o Bolsa Família, só que na minha conta, onde eu recebo Bolsa Família, não caiu o retroativo do programa Bolsa Família. E aí eu já trouxe essa informação em vídeos anteriores, mas eu sei que muita gente, tá? Muita gente que é nova no Bolsa Família, perguntando, questionando, enfim. Olha, o que eu preciso fazer? Eu tenho que atualizar para poder ter direito às parcelas do retroativo? Na grande maioria das vezes, estão sendo depositados, tá? Não nessa conta de vocês. Muita gente está recebendo pagamento aí, porém, tem muita gente que está pagando, está recebendo em outra conta. A Caixa deveria ter colocado tudo isso em uma conta só, mas em vários casos não está acontecendo. Então, você que teve o seu benefício cortado, bloqueado, suspenso, ou, de repente, conseguiu reverter essa situação, eu já vi vários inscritos que receberam em outra conta. Então, o segredo é, faça uma busca, tá? Faça uma consulta direitinho no seu aplicativo, do Caixa Tenho, do Bolsa Família, veja se o valor foi depositado, tratando-se de retroativo. Caso, realmente, você tenha certeza que o valor foi depositado, mas, na prática, não está saindo na conta, provavelmente está em outra conta sua, que a Caixa abriu. Então, nesse caso, é fundamental você ir até a Caixa, pegar esse valor lá, tá? Outra coisa, muita gente que foi bloqueado, indevidamente, eu já venho falando que está voltando, tá? Fez a atualização, lá no Cade Único, né? Pediu, conseguiu e estão voltando a receber o Bolsa Família. E essas parcelas retroativas estão sendo já liberadas, ok? Então, o próprio ministro Edton Dias deixou bem claro em que, quando há um erro por parte do governo, você faz a atualização e volta a receber. Então, nesse caso, a recomendação, vá no Crais, refaça a atualização e aguarde. Ok, pessoal? Tá certo aí? Outra coisa, nesse mês de novembro, a lista da fila de espera andou. O governo colocou 260 mil novas famílias no Bolsa Família agora, nesse mês de novembro. Tudo bem que cortou aí mais de 570 mil. Tudo bem, entre aspas, né? Só que o governo disse que esses cortes estão sendo devidos às irregularidades. Por falar em irregularidades, agora, nesse mês, mês de dezembro, o governo deve estender o pente fino. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União trouxe uma informação, divulgou a informação que a gente trouxe aqui em primeira mão, de cortes e bloqueios. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Olha só. Pagamentos irregulares do Bolsa Família somam 34 bilhões de reais, aponta o Tribunal de Contas da União. Então, o órgão determinou o Ministério do Bolsa Família, que é o desenvolvimento de assistência social, que realize saneamento nas divergências entre cadastro único e banco de dados. Então, o que é que está acontecendo? O TCU descobriu que tem muita gente irregular. Por quê? Foi feita uma análise, desse valor, 14 bilhões de reais foram realizados de janeiro a maio, somente nesse ano, com potencial de mais de 19,9 bilhões, de junho até dezembro. E aí, foi um dos detalhes do próprio ministro, o Walton Alencar Rodrigues. Essa auditoria implica dizer que o governo vai apertar o cerco, mais ainda, no pente fino, agora, em dezembro. Então, a auditoria do Tribunal de Contas da União realizou verificações domiciliares. Para você ter ideia, fez uma amostragem. 2.662 famílias, amostra estatisticamente representativa de beneficiários do Cade Único, e as divergências de renda foram encontradas em mais de 40% das famílias, cadastradas em consistências de composição familiar, em 33% das famílias beneficiárias. Para você entender, é o seguinte, o governo vai apertar o cerco, vai apertar o pente fino. Nesse mês de novembro, o governo confirmou que, de fato, muita gente que não concorda ter entrado na regra de proteção, passou a seguinte nota. Se você não concorda, volte no CRAS, refaça a atualização para você retornar a receber o valor integral. Agora, só faça isso se realmente você está abaixo de R$ 218. O que está acontecendo? Muita gente, cerca de 2.650.000 pessoas, olha só, mais de 2.000.000 de pessoas, entraram nessa bendita regra de proteção. A regra de proteção é, quando você aumenta a sua renda, passa de R$ 218 por pessoa, e fica abaixo de meio salário, R$ 660, você entra nessa regra de proteção. Se você recebe R$ 600, passa a receber R$ 300. Se recebe R$ 800, passa a receber R$ 400, sempre a metade. Qual o problema disso tudo? O governo entende que se a pessoa teve um aumento de renda, então conseguiu uma renda extra. Alguém conseguiu empregar carteira assinada. E aí, para não perder o Bolsa Família, fica recebendo a metade. Até aí, uma maravilha. O problema é que tem muita gente que estava trabalhando em períodos anteriores e agora está desempregada. E essas pessoas estão tendo problemas de atualização e por isso que estão entrando na regra de proteção. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, o que é que o governo está dizendo? O ministro deixou bem claro o seguinte. Na nota, ele deixou claro que se houver algum tipo de situação como essa, ele deixou claro dizendo o seguinte. Para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você é beneficiado do Bolsa Família, teve o benefício bloqueado por algum motivo ou até mesmo teve o valor reduzido pela metade, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao CRAES, levando os documentos aí para poder refazer a sua atualização. Não tem segredo e nem desinformação, quem realmente precisa e tem direito, o Bolsa Família vai receber, inclusive, de forma retroativa, é a nota aí do ministro Edton Dias. E aí, aquela coisa, isso engloba as pessoas que estão bloqueadas, suspensas ou entraram na regra de proteção. Então, está claro, pessoal, se tiver algum tipo de problemas como esse, retorne e refaça a atualização. Mês de dezembro está chegando, os pagamentos serão iniciados já a partir do dia 11, inclusive, uma segunda-feira. Próximo mês de dezembro, teremos mais antecipação. Quem tem NIS 6, pagamento quando cai no sábado, aliás, cai na segunda, antecipa no sábado, no caso, é o NIS 6. Quem mora em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, devido aos ciclones, fortes chuvas, provavelmente, de novo, haverá antecipação em vários municípios. No Amazonas, no Acre, no Pará, na região norte, provavelmente haverá, de novo, antecipação devido à seca. Então, tudo isso deve sair ao longo das próximas semanas. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Certinho? Então, os pagamentos ainda estão rolando nesse mês de novembro. Para dar uma olhadinha, no final do ano em 5, foi pago nessa quinta, nessa sexta, os pagamentos, dia 24, NIS 7, dia 27, NIS 8, dia 28, NIS 9, 29, encerra com o NIS 0, dia 30, de novembro. Olha, quem tem NIS 7, pagamento cai na segunda, dia 27, mas já recebe nesse sábado, dia 25. Próximo mês, começando NIS 1, dia 11, antecipado, NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13, NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15, NIS 6, dia 18. Quem tem NIS 6, pagamento que cai na segunda, dia 18, antecipa para o sábado, dia 16, NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, encerra com o NIS 0, dia 22, de dezembro. Portanto, são os pagamentos do próximo mês. Tranquilo, pessoal? Certinho aí? Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui, ó, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Então, mês de dezembro, teremos mais famílias beneficiadas, teremos mais desbloqueio, mais retroativo. Agora, tudo isso, também você tem que fazer a sua parte, atualizar e aguardar. Ok? Certinho? Tranquilo aí? Palavra de hoje, para a gente encerrar, livro de Romanos, capítulo 8, palavra linda para mim e para você. O que é que dizem Romanos 8? Olha que palavra linda, gente. Romanos 8, a partir do verso, somente o verso 28, que diz, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Independente da situação que você esteja enfrentando, lembre-se, Deus está com você, Deus não te abandonou. Você que crê num Deus vivo, num Deus criador que fez os céus e a terra, se você crê no seu filho unigente, Jesus Cristo, como seu único e exclusivo salvador, pode ficar tranquilo. Siga a palavra de Deus, esteja no caminho dele, tá? A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas representam solução de problemas, realização de sonhos, dificuldades enfrentadas, deserto enfrentado, mas vencido, tá? Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não esqueceu de você. Deus está com você. Até nos momentos difíceis, Deus, ele dá um suspiro importantíssimo. Segura na sua mão e, bora, meu filho, para frente. Vamos caminhar. Jesus Cristo uma vez falou, Nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, você também irá vencer. Não desista da sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus planos. Não. Apenas procure Deus no sentido de, Senhor, ouve meu clamor, Pai. Me dá força, Senhor. Me dá sabedoria. Tu és meu salvador. Tu és meu Cristo. Tu és meu Redentor. Peça a Deus sabedoria, força e continue lutando, perseverando pelos seus ideais, pelos seus sonhos. Tudo nessa vida é passageiro, menos a palavra de Deus. Vai ser cumprida. Está sendo cumprido. O que a gente está acompanhando agora, todo mundo pedindo paz. É uma paz. Eu quero paz. Mas a palavra de Deus diz que isso iria acontecer. Nos últimos tempos, o amor de muitos iria esfriar. E todas essas guerras, fomes, tudo isso é atrás de dinheiro, poder. Toda guerra é gerada por poder, busca de dinheiro, busca de querer tomar a terra do outro, e aí vai. Tudo tem um motivo. Poder. Tudo se resume a isso. Dinheiro, grana, poder. Por isso que tem tanta guerra. Ninguém quer perder. Só ganhar. É o cumprimento das profecias. Mas fique atento. A palavra de Deus deve ser cumprida. E ele vai voltar. E um dia chamará você pelo seu nome. Esteja no caminho do Senhor e não seja enganado pelas tentações. Esse mundo, a palavra de Deus diz que já é do maligno. Então, volte-se para o Senhor antes que seja tarde. Peça perdão dos seus pecados. Arrependa-se. Ainda dá tempo. As portas estão abertas. Agora, um dia será fechada. Aproveite a graça. A salvação é para todos. Procure estar no caminho do Senhor. Um dia, ele estará voltando. E esse dia está muito perto. Muito próximo. Deus te ama muito. E não quer te perder. Por isso, está te dando mais uma chance. Amém, amados? Vem para o caminho do Senhor. Você pode dizer aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo e compartilhe pelo menos com cinco pessoas. Pode ser irmãos, parentes, amigos, familiares, vizinhos, colegas do trabalho, da escola. Você participa de um grupo do WhatsApp? Pegue esse vídeo e manda para esse grupo do WhatsApp. É importante demais. Ok? Estou no Instagram, gente. Lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos no Instagram? Vai lá, procura. Blog Alex Silva. Também estou na rádio todo dia. RádioBrasilFM.Rádio12345.com. Esse é o endereço. É o link. Fica aqui embaixo, destacado em azul. Tá? Deus abençoe, hein? Próxima semana teremos novidades. Atenção você que tem filho, estudante, estuda escola pública, tem 14, 15, 16 anos. Um novo benefício vem aí. As mulheres vítimas de violência doméstica, os 500 reais já foram aprovados. Mulher vítima de violência doméstica, hein? São seis parcelas de 500 reais, que equivale a 3 mil. Depois que você faz o PO na Delegacia da Mulher, procura o CRAS na sua região. Já tem várias cidades que já estão beneficiando essas mulheres. É lei federal. Se na sua região não tem, entre em contato com o CRAS ou a Secretaria de Assistência Social para mais informações. Tá certo? Deus abençoe, a gente se encontra, pessoal. Ó, bora lutar, hein? Vale gás a esperança do próximo mês. Vale gás. Bolsa Internet. Temos que lutar pela Bolsa Internet. Hashtag Bolsa Internet. Não esquece, quero meu vale gás no Bolsa Família. Coloca aqui, hashtag quero meu vale gás no Bolsa Família. Quem nunca recebeu vale gás, fica na esperança do próximo mês, tá? Quem mora na Paraíba vai receber o abono natalino do Bolsa Família, cerca de 64, 65 reais. Quem mora em Pernambuco, fevereiro, março e abril para o ano, 150 reais. A governadora de Pernambuco já confirmou, 300, hein? 300 reais. Próxima semana vai ser debatido. Tudo dando certo, teremos novidades. Se for aprovado, você quer mãe, tem filhos de até 6 anos, vai receber 300, acredito, sendo aprovado. Próxima semana pode ser pago para o ano. Eu queria muito que isso já saísse agora em dezembro, seria uma maravilha, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.